Música Agora a gente fala do campeonato amazonense de futebol masculino na categoria sub-17 competição que já revelou inúmeros jogadores para times profissionais e ontem teve decisão lá na Arena da Amazônia entre o Fart Club e o Tabozão Esporte Clube a competição que é promovida pela Federação Amazonense de Futebol, a FAF contou com o apoio do governo do estado por meio da Fundação Amazonas de Alto Rendimento, a FAF Quem foi o campeão de 2021? É o que você acompanha agora Nas semifinais do torneio, o Fart Club eliminou o Tarumã por 2 a 1 Já o Tabozão Esporte Clube despachou o Rio Negro por 2 a 0 Bola rolando para o primeiro tempo e depois de um começo truncado, o Fart teve as melhores chances de abrir o marcador O Tabozão só veio assustar aos 16 minutos em jogada de bola parada Se o Toro Guerreiro apostava nas jogadas de bola aérea o rolo compressor também levava perigo à meta adversária Mas quem abriu o placar foi o Tabozão, finalzinho de primeiro tempo e depois de bela jogada do lateral Eliton que grusou na cabeça do atacante Kevin Já nos acréscimos, o Fart até tentou, mas o primeiro tempo ficou mesmo 1 a 0 para o Tabozão Já estamos no segundo tempo e o Fart partiu logo para cima tentando igualar o marcador Aos 10 minutos, o rolo compressor quase empata com uma bola que acertou a trave E a pressão tricolor seguia Após falha do zagueiro, o atacante Fartiano sozinho perde um gol incrível E de tanto martelar, o Fart chegou ao empate 32 minutos, confusão na área E a bola sobrou para o camisa 6, Caio estufar as redes Mas não teve jeito, fim de papo na arena, Fart 1, Tabozão também 1 E a decisão foi para as penalidades máximas O Fart acertou as 4 primeiras cobranças Só que Adriel chutou para fora O Tabozão anotou com Gustavo e Alexander Mas Luquinha e André desperdiçaram E Davidson na última cobrança acertou a trave E a festa na arena da Amazônia foi do Nacional Farticlube Que levantou a taça de campeão do Barezão Sub-17 de 2021 Suzy Figueiredo para o sistema de comunicação Encontro das Águas